Música Depois dos 21 km não há prova intermediária até os 42. Nos treinos devo aumentar a distância até os 42 ou devo fazer os 42 só no dia e fazer uns 30, 35 km no treino? Essa questão das provas intermediárias aí de 21, que não tem 28, não tem 30, né? Prova, isso é bem complicado, né? É bom pra você fazer isso na Wings for Life, né? Você vai lá e bota o seu treino lá que você vai correr e vai lá e corre e faz. Mas é, as pessoas acabam ficando nesse quadrado. Pô, não tem prova de 7 km, né? 7,5. A gente acaba que entra no tradicional, que é o normal, habitual, 5, 10, 16, 21 e 42. Mas é, tem pouca prova mesmo. É interessante fazer o treino mais longo? É interessante fazer 42? Isso tudo vai depender da linha de treinamento que você vai seguir. Existem linhas como a do Arthur Lysard, que ele prega muito volume de treinamento, onde o cara chega a correr 220 km numa semana. Então, acaba que esse treinamento, você vai correr diversas vezes 42 km num dia. Você vai fazer isso, mas nem sempre no ritmo de prova, tá? Você pode fazer isso dessa forma. Mas tem outros treinadores que seguem outras linhas, que trabalham com mais intensidade e menos volume, que fazem um trabalho de mais qualidade. Eu sou um desses que prefere trabalhar mais a qualidade e menos volume, tá? Então, acaba que quanto que você vai correr, vai depender da linha de treinamento que você vai seguir. 30, 35 nos treinos, com certeza. 36, pode chegar até 38. Depende da sua linha de treinamento. Eu gosto de botar até 36 km no máximo, que aí faz o teste ali, não precisa estressar tanto. Mas também eu coloco um treino no dia anterior, pro cara já correr um pouco cansado. Então, a gente vai ajustando, fazendo os pontos, afinando os pontos, né? Digamos, lapidando toda a prova pro cara fazer. É interessante você fazer longão, pra quê? Não só pra questão do condicionamento físico, mas pra você testar sua roupa, pra você testar o calçado, pra você testar a sua alimentação, pra que nada que você vai fazer nos seus 42 km seja algo novo. No dia da prova, não é interessante testar nada novo. Não é bom pegar o gel de carboidrato que o amigo receitou, não é bom tomar o pré-treino, não é bom fazer aquele jantar de massa que você nunca fez algumas horas antes da prova, tá bom? Faça no treino, por isso que é interessante ter treinos longos pra você testar a sua prova. Faça no treino, por isso que você vai fazer.